Fala moçada do canal Lúcio e Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês dessa vez para falar do concurso da Prefeitura e da Câmara Municipal de Chácara e também de um processo seletivo também da Prefeitura de Chácara isto tudo no estado de Minas Gerais mas antes de começar o vídeo, pedi aí as pessoas que não são inscritas ainda no canal que se inscrevam, que deixem o like e que ativem o sininho para estar recebendo as notificações a Prefeitura e a Câmara Municipal de Chácara no estado de Minas Gerais abre dois concursos públicos e um processo seletivo para o preenchimento de 120 vagas em diversos cargos as áreas de atuações estão separadas entre os seguintes editais então no edital do concurso da Câmara Municipal tem lá três vagas que são elas, procurador legislativo com uma vaga, técnico legislativo com uma vaga e auxiliar de serviços gerais, também uma vaga já o edital do processo seletivo da Prefeitura tem lá três vagas que é agente comunitário de saúde, uma vaga e agente de combate a edemias, duas vagas o concurso público do município de Chácara vem com uma edital com vários cargos então aí já são um número maior de vagas que está basicamente assim assistente social 1, educação 1 vaga cirurgião dentista 1 vaga coordenador do CRAS, uma vaga enfermeiro, duas vagas enfermeiro ESF, duas vagas farmacêutico, uma vaga fisioterapeuta, duas vagas fisioterapeuta PSF, uma vaga fonoaudiólogo quase não sai fonoaudiólogo, uma vaga nutricionista, duas vagas procurador municipal, uma vaga psicólogo do CRAS, quatro vagas psicólogo ESF, uma vaga técnico em enfermagem, quatro vagas técnico em saúde bucal, uma vaga fiscal de postura, uma vaga fiscal sanitário, duas vagas auxiliar administrativo, nove vagas assistente de biblioteca, uma vaga auxiliar de saúde bucal, uma vaga secretário escolar, uma vaga motorista de veículos leve, nove vagas motorista de veículos pesados, oito vagas operador de máquinas, uma vaga auxiliar de serviços operacionais, treze vagas oficial de obras, seis vagas auxiliar de serviços gerais, onze vagas porteiro escolar, uma vaga professor municipal, dezessete vagas professor de artes, uma vaga professor de ciências, uma vaga professor de educação física, três vagas professor de história, uma vaga professor de inglês, uma vaga professor de matemática, uma vaga são esses aí os cargos do concurso né, da prefeitura, aí o concurso traz aí essas oportunidades, a seleção foi as que eu falei né, agente de combate a entemias com duas vagas e agente de saúde, uma vaga, a câmara municipal também são três vagas, estão aí os cargos, são esses aí a fim de atuar no cargo, é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, seja brasileiro nato ou naturalizado, esteja em dias com a obrigação eleitorais e militares quando do sexo masculino, possua ensino fundamental e completo, ensino médio, ensino superior e graduação na área respectiva né, na área que você vai buscar experiência, dentre outros requisitos aí que você vai tá né, observando lá no edital, para pessoas que atendam as características listadas nos editais lá que você vai né, dar uma olhada, uma porcentagem das vagas serão reservadas, então você vai dar uma olhada nos editais, creio que lá vai ter vagas para deficiente, para outras formas aí de né, de disputas. remuneração terá né, o valor variável, aí de mil, duzentos e doze a seis mil reais, a depender do cargo, pode ser também de vinte e um reais e trinta e seis centavos a hora aula, isso para né, para o cargo de professor, com a carga horária aí de, que varia também, a carga horária varia de dezoito horas a quarenta horas semanais a serem cumpridas, a depender do cargo, tem cargo que você vai cumprir em dezoito horas, tem cargos aí que você vai cumprir quarenta horas né, é, deixa eu ver mais aqui, as inscrições deverão ser realizadas pelo site do Alctor Consultoria, a partir do dia nove de novembro de dois mil e vinte e dois, a oito de dezembro de dois mil e vinte e dois, até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos, a taxa de inscrição varia aí também, de oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos, a quatrocentos e vinte reais, quatrocentos e vinte reais, salgado, no entanto, em alguns casos, a possibilidade de solicitar a isenção, né, a isenção da taxa, aí eu chamo a atenção, pras pessoas que têm que possuir os requisitos aí pra solicitar, né, a isenção da taxa, tem que ficar atenta porque só vai ser possível isso aí do dia nove até o dia treze, logo no começo ali, as inscrições abrem no dia nove e vão até o dia oito de dezembro, nove de novembro e vai até oito de dezembro, mas a insensão, você só pode pedir do dia nove de novembro ao dia treze de novembro, aí vai ser o quê? Quatro dias pra você fazer isso, você tem que ficar atento pra não perder esse prazo, é logo no começo ali, abriu as inscrições dia nove, aí você vai ter só até o dia treze, né, quatro dias depois, aí de nove até treze pra fazer esse pedido de isenção aí, se passar desse prazo, você perde aí e vai ter que pagar a inscrição, não vai ter jeito. Vale ressaltar que as inscrições também serão recebidas de forma presencial na Prefeitura e na Câmara Municipal, que estão aí localizadas na rua Heitor Cândido, no número sessenta, no centro. Aí as inscrições podem ser feitas aí nos dias úteis, né, no horário das treze às dezesseis e trinta. A avaliação se dará por meio de provas objetivas de múltiplas escolhas. Prova prática para os cargos de auxiliar de serviços gerais, professor municipal, professor de artes, professor de ciência, professor de educação física, professor de história e professor de inglês, professor de matemática, operador de máquina, auxiliar de serviços operacionais, oficial de obras e também será realizada prova de títulos para os cargos de nível superior. No concurso, isso aí tudo é no concurso. No concurso, porque tem a seleção e o concurso da Câmara, isso é no concurso da Prefeitura. No concurso da Prefeitura, aí a prova objetiva estará prevista para o dia oito de janeiro de 2023. A prova do concurso está prevista para o dia oito de janeiro de 2023. A do concurso da Câmara, não sei informar que se é no mesmo dia, mas pelo que eu estou lendo aqui, eu creio que seja no mesmo dia. Todas as provas, a do concurso, a da seleção e a do concurso da Câmara. Para melhores informações aí, é bastante aí que vocês busquem o edital aí do concurso para ter melhores informações e em relação até a isso mesmo, a data da prova será tudo no mesmo dia, né? Que talvez seja diferente, você possa até se inscrever para os três eventos aí, né? Por dois concursos e para o concurso, para o processo seletivo, se as provas forem em dias diferentes. Se for no mesmo dia, você vai ter que escolher um dos dois. Aqui, agora a gente vai ver aqui que Chácara é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Esse município aí, ele faz divisa com... ele faz divisa com os municípios de Bicas, Coronel Pacheco, Guayaná, Juiz de Fora e Rochedo de Minas. Essa cidade, ela foi fundada aí no dia 30 de dezembro de 1962. Ela tem 59 anos, né? Deve estar completando agora 60 anos no dia 30. O prefeito do município é o senhor Juscelino Fernandes de Oliveira. Ele é do PL. A população do município de Chácara foi estimada aí pelo IBGE no ano de 2010, sendo de 2.737 habitantes. Está aí, né? Uma oportunidade aí no município de Chácara, no estado de Minas Gerais. Concurso. As pessoas que querem, né? Aí tem o desejo de entrar no serviço público. Uma grande oportunidade. A banca que está realizando aí, né? Esse concurso aí é a Octoconsultoria. Pra mim, é estranho. Nunca vi falar dessa banca, né? Não encontrei provas de concursos anteriores que essa banca tivesse feita. E a gente tem aqui, né? O costume de estar, né? Passando as provas anteriores de outros municípios que essa banca tivesse realizado. Aí a gente tem o costume de passar para que vocês pudessem aí ter uma análise na metodologia da banca e estar facilitando nos estudos. Porém, não tivemos aqui como encontrar provas dessa banca. É uma banca fechada e desconhecida, né? Mas é importante que vocês estudem, né? Dentro do que a banca pede, pra que vocês façam uma boa prova e passe, né? E aí, a classificação a gente vê depois. No mais, é desejar uma boa sorte pra quem vai fazer essa prova aí. E pedir às pessoas que não são inscritas ainda no canal aí que se inscrevam. Ative o sininho. Deixa o like aí pra fortalecer o nosso canal. Valeu? Até o próximo vídeo!